Se você não nasceu assim, há um jeito para tudo baby Mas leia por antes de aderir, pois no final outra moda vai surgir Vai surgir sensual, se você quer parecer sensual Você pode chamar um profissional, ele vai furar você como um vegetal, vegetal Juventude, para sempre, pele de bebê como cor esticado Não seja dramático, é feito de plástico, só paguei o preço pra ser desejado Oh, sem assassino, diga-me, é verdade que a beleza dói Meu novo rosto terá garantias, e no final eu ficarei tão linda Oh, sem assassino, diga-me, quanto foi a cirurgia dela E eu vou me parecer com ela, ainda que eu fique pior do que eu era Se você quer confiança, escute meu conselho, é uma questão de herança Batata comum vira batata frita, esse é o senso comum Uh, 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 uh Estranho, eu sei, meninas tão crescendo como as suas mães Cortando e colando com cirurgião Botox, hidrogel, tudo é sensação Oh,ne diskutue Para sempre, pele de bebê como cor esticado Não seja dramático, é feito de castigo Só paguei o preço pra ser desejado Oh, sem assassino, diga-me É verdade que a beleza dói Meu novo rosto terá garantias E no final eu ficarei tão linda Oh, sem assassino, diga-me Quanto foi a cirurgia dela E eu vou me parecer com ela Ainda que eu fique pior do que ela Ainda que eu fique pior do que eu era Para sempre como ela Ainda que eu fique pior do que eu era Oh, sem assassino, diga-me É verdade que a beleza dói Meu novo rosto terá garantias E no final eu ficarei tão linda Oh, sem assassino, diga-me Quanto foi a cirurgia dela E eu vou me parecer com ela Ainda que eu fique pior do que eu era Oh, sem assassino, diga-me É verdade que a beleza dói Meu novo rosto terá garantias E no final eu ficarei tão linda Oh, sem assassino, diga-me Quanto foi a cirurgia dela E eu vou me parecer com ela Ainda que eu fique pior do que ela Oh, sem assassino, diga-me Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!